Olá, gente. Vim aqui me manifestar sobre esse episódio que muitos estão comentando, do que passou a jornalista Miriam Leitão. Enfim, independente de ter sido um caso, a gente sabe que não é o único. A gente já teve o episódio do Chico Buarque, por exemplo, na porta de um restaurante, se hostilizado pelo seu pensamento e posicionamento político. Essa foi a motivação da hostilidade apresentada contra a jornalista no avião. E nós já tivemos outros episódios. O que eu quero levantar é o quanto esse gesto não leva a lugar algum. Não tem outro espaço para que a gente resolva as nossas questões que não na política. E a política é o convívio da diferença, é a possibilidade da divergência. Se a gente está na rua brigando por direta já, e se tem gente que não quer a direta já, é a possibilidade da diferença. Ruim é quando a gente não pode expressar a diferença. E a gente tem momentos históricos nesse país que nós não podemos. A diferença era tratada como crime, gerava morte, perseguição, desaparecimento. A gente não quer a eliminação da diferença. Eu quero a política enquanto espaço onde a gente resolve as coisas. É na política que a gente tem que resolver as coisas. E eu não quero a morte da ideologia. Então eu também não quero a existência apenas da minha ideologia. É muito importante que a gente tenha a possibilidade do conflito político e ideológico, mas não da hostilidade. Não da ideia de que você pode ofender alguém, que você pode gritar com alguém, que você pode, enfim, dizer que aquela pessoa não é bem-vinda ao lugar que você está. Isso não vai nos levar a lugar algum. Isso não é bom para a democracia que a gente quer de volta no Brasil. Independente do que a gente pensa sobre um, pensa sobre outro, o direito ao pensamento divergente, o direito à democracia, tem que estar nas ruas de todo lugar do Brasil. Obrigado.